Olá, no Jornal da Globo vamos detalhar o novo decreto do Governo Federal sobre armas, publicado agora há pouco. O principal ponto é a redução pela metade de quantas o cidadão comum pode comprar. Na Copa do Mundo Feminina tem a estreia da seleção dos Estados Unidos, atual campeã contra o Vietnã. E as homenagens ao cantor Tony Bennett, que morreu nesta sexta-feira, aos 96 anos. Eu te espero no JG. Feirão de fábrica Volkswagen 70 anos em todas as concessionárias do Brasil. A linha mais renovada do mercado, com preços reduzidos, bônus de até 12 mil reais e taxa zero para toda a linha pronta entrega. Aproveite! Quem tem o 5G+, da Claro, é multicampeão, tipo Silva. Campeões em postar tudo o que comem. Com o plano Família da Claro, eles têm muita internet, então comeu, postou. E ainda tem Claro Passaporte, incluso no plano, para usar o celular no exterior, como se estivessem no Brasil. Então é viajou, comeu, postou. Vai ser o Múlti com o Passaporte Incluso e o 5G+, da Claro. Claro, você merece o novo. Padrões de beleza não deveriam existir. Vamos libertar todas as cicatrizes e estrias. Só Dove tem um quarto de creme hidratante. Para hidratar, revitalizar e nutrir. Liberte a sua pele. Cuide com Dove. I'll show you something. Excuse me, where are the dinosaurs? Enfesting. Remember your safe word. Man. Too many red lines have been crying. Bebê, você tem um talento. É, nem todo mundo reconhece. Mas a gente sim. Por isso, a nova Huggy Supreme Care agora absorve muito mais. Para te deixar à vontade para mostrar seu talento. A gente vai te mostrar a Foz do Iguaçu por um outro ponto de vida. Um ponto mais radical, mais ruído divertido. Amanhã, logo depois do plug, eu te mostro no Estúdio C, aqui na RPC. Lava e seca Samsung. Mais praticidade para sua casa, mais tempo para curtir o inverno. Lava, seca e esteriliza com o menor consumo de água do mercado. Ofertas imperdíveis com até mil reais de desconto. Aproveite. Chegou o Hyundai Creta Day. Conquiste o SUV mais admirado do Brasil. Com bônus de até 14.500 reais. Ou versões com taxas a partir de zero. Ofertas assim, só o SUV mais querido do Brasil pode fazer. Domingo, no Auto Esporte. Conhecida por ser boa na falta. Agora temos uma versão para a terra. Tá caro, uma inspiração com muita história. A gente não tinha mecânica. Como ficam os preços dos básicos. Estética na garagem do cliente dá lucro. E tudo que você precisa tá nessa maleta. Cada vez fica mais fácil de entrar e sair de vaga. É domingo, depois do Globo Rural, no Auto Esporte. E tudo que você precisa tá nessa maleta. E tudo que você precisa tá nessa maleta.